Mais de 12 bilhões e meio de reais desviados dos cofres públicos foram recuperados pelo governo nos últimos 12 anos no Brasil. Mais de 3 toneladas de drogas apreendidas em apenas um dia de operação conjunta das polícias de todo o país. E veja também, o último lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Satélite desenvolvido por Brasil e China já em órbita vai ajudar a combater o desmatamento na Amazônia. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite. Já chegaram à Terra as primeiras informações enviadas pelo satélite lançado neste domingo desenvolvido em parceria entre Brasil e China. O equipamento lançado da base chinesa vai ajudar no monitoramento ambiental e também no planejamento urbano. As imagens captadas vão ser distribuídas de graça para países da América Latina e da África. O satélite de observação da Terra, o CBERS-4, foi lançado da base de Taiwan, nas 700 quilômetros de Pequim, na China, neste domingo, às 11h26 da manhã no horário local, 1h26 da madrugada no horário de Brasília. O foguete chinês levou o equipamento até o espaço, onde entrou em órbita após 12 minutos. Com um custo de 250 milhões de dólares, o satélite pesa duas toneladas e é equipado com quatro câmeras de alta resolução que vão coletar imagens da Terra. A cada 1h40, ele completa a trajetória em torno do planeta. As câmeras de observação da Terra vão distribuir de graça as imagens captadas para a América Latina e a África. Os dados gerados podem ser usados, por exemplo, no planejamento urbano, nos estudos sobre bacias hidrográficas e no monitoramento agrícola e ambiental. O satélite vai contribuir também para combater possíveis desmatamentos ilegais e queimadas na Amazônia. O objetivo desse satélite é produzir imagens que serão de grande utilidade, tanto para usuários governamentais, que tratam de políticas públicas voltadas à agricultura, voltadas ao desmatamento da Amazônia, por exemplo, quanto usuários privados, pois existe no Brasil uma grande comunidade que utiliza essas imagens para as mais diversas aplicações. E é importante observar também que essas imagens são distribuídas gratuitamente a partir do website do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Cibris 4 é o quinto satélite do programa, resultado da parceria do Brasil com a China. Uma cooperação de 26 anos. A iniciativa é coordenada pela Agência Espacial Brasileira e o equipamento desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e a febre chikungunya. Sábado foi marcado por mutirões de limpeza e alertas de profissionais de saúde. No dia D de mobilização de combate à dengue e à febre chikungunya, foram realizadas atividades como mutirões de limpeza, panfletagem e abordagens com orientações sobre como evitar as doenças. A professora Rita de Cássia, moradora do Jardim Botânico, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, conta que na sua família várias pessoas tiveram dengue. E o motivo foi o descuido de um vizinho. Um senhor que mora lá do lado, deixou a casa e a piscina ficou descoberta. E aí a gente descobriu que lá tinha um foco de dengue, do mosquito da dengue. E a pessoa não está nem aí e não sabe o mal que está causando. Para o gerente de vigilância ambiental do governo do Distrito Federal, a informação é a chave para a mudança de comportamento das pessoas. Como 80% dos focos dos mosquitos estão nas residências, a mobilização da população tem um papel fundamental. Se a população, o morador, ele tirar durante um dia da semana, 10 minutos, para estar eliminando toda a água parada que existia na residência, ele quebra o ciclo de reprodução do mosquito, que é de zero a 10 dias. A estudante Amanda, de 8 anos, aprendeu a lição. Se eu ver a água parada, eu vou falar para minha mãe ou para o meu pai, para eles não deixarem a água parada, porque senão atraem mosquitos. O número de casos registrados de dengue caiu 61% de janeiro a 15 de novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de quase 1 milhão e meio para 566 mil casos registrados. Todas as regiões do país apresentaram redução no número de casos. O município de Umuarama, no Paraná, vai receber 17 milhões de reais para a reconstrução de danos causados pelas chuvas. O recurso vai ser liberado em três parcelas e o prazo para as obras é de um ano. Amanhã é o Dia Internacional contra a Corrupção. E durante toda a semana vão ser realizados eventos para lembrar a data. Hoje, a Controladoria Geral da União apresentou um balanço das principais ações do órgão, criado há 12 anos para ajudar a combater esse tipo de crime. Mais de 12 bilhões e meio de reais devolvidos aos cofres públicos e quase 150 operações em conjunto com a Polícia Federal. Esses são apenas alguns números do balanço de 12 anos de trabalho da Controladoria Geral da União, a CGU, criada para prevenir e combater a corrupção. Neste período, mais de 5 mil agentes públicos e 4 mil empresas foram punidos por envolvimento em crimes. Os dados foram divulgados na abertura da Semana de Combate à Corrupção. O Portal da Transparência, eleito pelas Nações Unidas uma das cinco melhores práticas de gestão no mundo, também foi destaque no balanço da CGU. Com informações detalhadas sobre os gastos do governo, o portal permite o controle social sobre as contas públicas. Nenhum país do mundo tem um site que mostre as despesas detalhadamente em bases diárias nas dimensões do Portal da Transparência, com 14 milhões de acessos de cidadãos neste ano. Para marcar a data, a CGU também entregou os prêmios do segundo concurso de boas práticas, que reconhece iniciativas de combate à corrupção dentro dos órgãos do Poder Executivo Federal. O Ministério da Educação foi um dos premiados por causa de melhorias nos controles internos. Nós temos certeza de que a educação é o principal caminho para que a gente possa reverter essa situação de corrupção no país e possamos avançar ainda mais, tornando esse país desenvolvido e não livre da corrupção, mas, com certeza, reduzindo a corrupção a partir da educação e dos princípios e valores que nós podemos dar através da educação. O Portal do Consumidor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também recebeu o prêmio de boas práticas na categoria Promoção da Transparência. O site foi criado em janeiro deste ano para facilitar o acesso do cidadão a canais de denúncias e reclamações, e já teve mais de um milhão e meio de acessos. O Portal do Consumidor foi uma forma que a Anatel encontrou de traduzir em linguagem simples os direitos que os consumidores têm e os canais para acessar do Estado, caso seus direitos não sejam garantidos pelas prestadoras. Três toneladas de drogas, 275 armas de fogo e quase 7 mil munições foram apreendidas durante a Operação Brasil Integrado, na última sexta-feira, em todo o país. Também foram presas em flagrante mais de 1.100 pessoas e 221 mandados de busca à apreensão foram cumpridos. Participaram da ação mais de 26 mil profissionais de segurança. As equipes trabalharam em esquema semelhante ao executado na Copa do Mundo, utilizando os centros integrados de comando e controle. Representantes da sociedade e do governo federal se reuniram hoje aqui em Brasília num fórum para discutir o Plano Plurianual, o PPA, referente ao período de 2012 a 2015. O encontro também serviu para incentivar a participação social na elaboração do plano para os próximos quatro anos. Criado para que representantes da sociedade civil possam debater, propor e fiscalizar as ações do governo, o quinto fórum Interconselhos se reúne em Brasília para tratar do Plano Plurianual. O Plano Plurianual, ou PPA, como é conhecido, estabelece os objetivos da administração pública para um período de quatro anos. É baseado nele que o governo elabora e executa as políticas públicas. A quinta edição do fórum discute os investimentos do PPA 2012-2015. Para a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a participação da sociedade civil é fundamental na construção de políticas públicas. O salário mínimo teve ganho real em torno de 76% nos últimos 12 anos, ajudando a reduzir a pobreza no país. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu a 4,7%, o mais baixo patamar da história. E, além disso, a exitosa política de transferência de renda realizada por meio do Bolsa Família e pelo Brasil Sem Miséria, contribuiu para reduzir a extrema pobreza. Eu acredito que esse sucesso também é um legado deste fórum e das demais instâncias de participação popular no governo. Isaías Dias, representante do Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, afirma que a discussão do PPA é fundamental para o setor que ele representa. Para a área da pessoa com deficiência, a gente sabe muito bem que nós necessitamos, no SUS, de hortice próstese, de fornecimento, que é cadeira de rodas, aparelhos de surdez, muletas, bengalas, óculos para que tenha visão subnormal, uma série de ajudas assistivas. E esse dinheiro tem que estar destinado dentro do PPA para ir para o SUS, especificamente para essa questão. Para a ministra da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Luisa Bairros, a fiscalização do PPA, realizada pelos conselhos, garante o cumprimento das metas do governo. Sem dúvida alguma, esse debate de acompanhamento do PPA serviu de estímulo para que os ministérios passassem efetivamente a cumprir a sua parte na realização dessas iniciativas. E o que a gente pode perceber muito bem o resultado, o impacto sobre a população negra no Brasil, a partir da avaliação que nos foi apresentada aqui, na abertura desse encontro. Um roteiro com as principais informações para as empresas que desejaram optar pelo Simples Nacional. As novas adesões vão até janeiro de 2015. Clemilson é proprietário de uma oficina há 30 anos na região do Gama, no Distrito Federal. O microempresário, que começou a trabalhar consertando carros ainda jovem, emprega hoje sete pessoas. Há cinco anos, ele aderiu ao Simples Nacional, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para microempresas e empresas de pequeno porte. Quando você é microempresário e recorre ao Super Simples, você saiu, por exemplo, para abrir uma empresa e fechar é mais rápido, você abrir o acesso ao sistema financeiro, entendeu? Você tem um melhor atendimento até nessas repartições públicas. Uma das vantagens do Simples Nacional é a redução da burocracia. Os impostos federais, estaduais e municipais são pagos em um único boleto. A adesão deve ser feita até o dia 29 de janeiro do ano que vem. E as empresas que já estão em atividade podem avisar antecipadamente a Receita que vão aderir ao sistema já neste mês de dezembro. Para fazer a adesão ao sistema, que unifica oito impostos em um só boleto, o microempresário deve acessar o portal do Simples Nacional. É muito simples. É só acessar o portal do Simples Nacional na internet, que está hospedado na página da Receita Federal, esse portal, e informar o CNPJ, alguns dados simplificados que são exigidos ali. E caso não haja pendência tributária, esse deferimento da opção é automático e imediato. O último lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. O dinheiro vai ser depositado na conta de cerca de 1 milhão e 400 mil contribuintes no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Força Nacional vai continuar atuando até o dia 31 de dezembro nos limites do Distrito Federal com os estados de Goiás e Minas Gerais. O objetivo é dar um reforço nas ações de combate à violência e também à criminalidade na região. A Força Nacional atua na região do entorno do Distrito Federal desde dezembro de 2011, com uma série de operações, desde o policiamento ostensivo às ações da Polícia Judiciária. A Força foi solicitada inicialmente por conta das taxas de crimes na região do entorno. A prorrogação da operação continuará com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Atualmente, cerca de 1.600 policiais estão em 17 estados, atuando em 38 operações. Valorizar produtos indígenas e artesanatos das comunidades. Um selo agora vai identificar a origem desses produtos. O repórter Paulo Laçalva traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esse selo se chama selo indígenas do Brasil, foi lançado no mês passado aqui em Brasília e vai funcionar como outros selos que já existem no país, como os selos ligados à agricultura familiar e às comunidades quilombolas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o selo indígenas do Brasil é Edmilton, cerqueira do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. A ideia é que uma pessoa chegue no supermercado, por exemplo, e identifique no supermercado um produto onde vai estar inscrito a comunidade indígena, de onde vem aquele produto, o que é aquele produto, essa é a ideia? É, boa noite. Essa é a ideia. O selo indígenas do Brasil, ele identifica a procedência étnica e territorial do produto. Pode ser um produto agrícola, extrativista ou artesanal. Você pode chegar na gôndola do supermercado e encontrar o açaí, por exemplo, o mel, o guaraná, a farinha de mandioca, o feijão, o arroz, o milho e lá estará o selo indígenas do Brasil para identificar a procedência. A solicitação para conseguir o selo tem de ser feita junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só as comunidades indígenas podem fazer essa solicitação? Isso. O selo indígena do Brasil, ele existe para contemplar exclusivamente os povos indígenas, as comunidades indígenas. E ele é articulado também com o CIPAF, que é o selo de identificação da participação da agricultura familiar. Então, as comunidades indígenas fazem a solicitação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário fornecer o selo, o período máximo é 90 dias. Então, se uma comunidade solicitar o selo até o fim desse ano, provavelmente no ano que vem ela já pode receber. Isso. 90 dias é o prazo estimado, porque quando a comunidade faz a solicitação, é aberto um processo, é analisado toda a documentação enviada e depois é publicado no diário oficial. Então, esse período é que você coloca dentro do que a gente está prevendo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Paulo La Sálvia. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, vistoriou nesta segunda-feira as obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Ele visitou trechos dos municípios paraibanos de Monteiro e São José de Piranhas e sobrevoou a região de Mauriti, no Ceará. A maior obra de infraestrutura hídrica do país emprega hoje mais de 11 mil trabalhadores. Dados de outubro apontam que mais de 67% das obras foram executadas. Com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de brasileiros de Pernambuco, Paraíba, Ceará e também do Rio Grande do Norte. Incentivar os investimentos no setor de telecomunicações por meio da redução de impostos. É o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga, que também estimula a melhoria na qualidade dos serviços, o aumento da velocidade das conexões e a redução nos preços dos planos de internet. Com a medida, os projetos de infraestrutura telefônica não terão de pagar os impostos PIS-PASEP e COFINS sobre a receita da empresa que vender os componentes das redes, além do IPI na venda de bens de empresas conveniadas. Essas ações fazem parte do Programa Nacional de Banda Larga, que tem como meta a expansão da infraestrutura e dos serviços de telecomunicações, promovendo a ampliação do acesso aos serviços pela população. Com você diminuindo os custos de implantação de rede, eles fazem a conta lá do investimento e o retorno que vai ter do serviço prestado, e quando você reduz esse custo, você começa a atingir mais áreas. Então, a maior parte da população brasileira começa a ser atendida com o serviço de telecomunicação. O Ministério das Comunicações já aprovou cerca de 600 projetos para o regime especial de tributação, que somam mais de 7 bilhões de reais. E para conseguir as isenções, as empresas precisam cumprir algumas contrapartidas. As exigências são, a primeira é, se for um transporte, uma rede de transporte ótica, por exemplo, um backbone ótico que vai ligar, cortar o país inteiro, todo o investimento que ela fizer é na região sul, sudeste, centro-oeste, 50% desse valor ela também tem que fazer na região norte e nordeste. Além de fortalecer a indústria nacional, investir em pesquisa no país. Para o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal, a medida estimula a ampliação do acesso aos serviços pela população, com melhores condições de preço, cobertura e qualidade. A ideia é, onde existe infraestrutura disponível, era que se dá um upgrade nessa infraestrutura, possibilitando a oferta de velocidades maiores para acesso da banda larga, e onde não tem disponibilidade a infraestrutura para poder massificar essa oferta da banda larga. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.